E aí, sobreviventes, como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos de volta ao 7 Days to Die. Eu ia fazer essa missão aqui, mas nós temos uma abertura derrota. Que ela é pra direita pra cá, gente. Não é... Ó... A Terra Destruída é ali, eu tô achando que... Não é na Terra Destruída, sabe? Porque nós precisamos dar um jeito, porque esse Trader aqui, né? Na Lua de Sand, ele não vai funcionar, gente, tá? Não vai funcionar essa altura dele. Os bichos vão subir tudo. Eles se empilham, dois, três da altura. E ele é muito desprotegido e não tem nem porta aqui. Os zumbis vão subir correndo por aqui, né? Não tem porta, o Trader, pra se trancar em lugar nenhum, sabe? Aqui não dá pra se fechar. Então, vai ser meio impossível ficar nesse Trader aqui na Lua de Sangue. E eu vou passar a Lua de Sangue no Trader. Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar ir pra frente. Tentar ir pra lá. Agora eu não sei se eu levo meus itens ou não levo. Eu tenho mais um ponto aqui. que eu poderia botar no Inventory, né? São mais 13 que eu botaria. Aqui teria que ficar com 13. Funcionou. Bom. Eu vou tentar pegar todos os itens na mão. Botar na bicicleta. Vender alguma coisa pro Trader que a gente não vai ocupar, né? Aí, eu não consegui mais mexer, ó. Vamos ver o que a gente pode vender pro Trader aqui agora, né? Coisas que a gente não vai ocupar, né? Ahn... Ah, isso aqui dá um dó pro que me dá 30 partes mecânicas, né? E algumas coisas nós vamos botar fora. Essas balas aqui, eu tenho 300 balas de 9 milímetros. Isso aqui não adianta eu picar com isso aqui. Essas balas comuns não matam os zumbis, né? Eu tinha dois desses verdes aqui. Como é que foi o outro? Deixa eu me organizar direitinho, né? Vamos colocar isso aqui dentro de uma roupa. É o que dá pra fazer no momento, né, cara? Eu tenho duas pá também, não preciso duas pá. Opa! Vamos vender uma pá. Ah, o Enche, eu não sei com o que conserta ela, então. Ah, precisa repartar kit verde. Isso aí nós vamos ter que ver. Tá, isso aqui eu tô usando na minha coisa. Isso aqui eu não vou dispensar ela, né? Na minha narminha que a gente pegou. Atomic? Olha só, isso aqui eu não posso botar fora. Não sei nem pra que serve, né? Ainda? 20 nitrato é um absurdo. Eu não posso ficar só com 20 nitrato. Esse aqui eu tenho certeza que veio dois pra mim, né? Ah, tinha dois mesmo aqui. Não adiantou, porque ele estaca. Essas sete perampas botar fora. Essa fibra também, né? Eu já tô me mexendo devagarinho. Deixa eu me organizar aqui. Pra vocês verem com o vento, essas balas aqui. Eu tenho mil balas dessas aqui, ó. De nove milímetros. Eu não vou ocupar. Vem aqui também. Duas caixinhas que eu tinha pegado, né? Isso aqui, como eu vejo com certa facilidade, né? Deve vir mais, então. Eu tô conseguindo caminhar um pouco, né? E mais algumas coisas eu vou botar na bicicleta. Nossa, que escuridão que se abateu sobre o mundo agora. Ah, eu não consigo botar as coisas aqui dentro. Vamos ver se não tem nenhum bicho endemoniadamente grande aqui fora, né? Pera aí, gente. Vou dar o recipiente nisso aqui. Eu não fiz a minha faca ainda, né? Tá, eu já tô conseguindo me movimentar, né? Minha arma tá carregada. 1.5 quilômetro. Vamos lá pra ver como é que é. Vamos ver se dá tempo de começar uma missão lá. Porque se não eu vou puxar as missões aqui tudo, a gente não vai ficar legal, cara. Tem que começar a puxar missões num trader melhor. Se não for melhor, a gente volta. E eu, pelo menos, não preciso voltar. Apesar de que um quilômetro e pouco não é difícil, mas eu prefiro já levar todas as minhas tranqueirinhas que eu tenho. E agora que eu tava olhando, não é muita coisa não, hein? Eu fiquei só com sete itens a mais. Olha lá, cartil. Tá, beleza. Vou meter o pé na estrada, então. Como assim? Eu tô com frio? Não acabou nem a proteção de roupa. Como é que eu vou estar com frio, tio? Tá, e agora por onde é que vai aqui, né? Mas olha só, a bicicleta já na... Ah, tem uma rua aqui. Aí, ela ataca, ó, viu? O bicho invisível tá atrás de mim. É, não... Olha aqui, ele é o outro, ó. Não dá pra... Simplesmente não dá pra andar, cara. Sem a bicicleta. Com a bicicleta, ele já não te pega, mano. Impossível andar sem a bicicleta, viu? Por isso que eu fiz aquela maratona de missões pra poder pegar a bicicleta, né? E se eu sei que não for bom, a gente volta, né? Vamos lá, só na... Na técnica da rapariga. Para os mais novos, vamos mostrar a técnica da rapariga. Muito bem, eu tô de bicicleta. Eu seguro o shift, né? Esse aqui é o botãozinho que te dá mais velocidade apertado. E vou dando só toques no W. Aí a minha estamina não cai, ó. Né? E eu posso viajar muito tempo assim. Ela cai, mas cai pouco. Tá vendo ali, ó? E você vai embora de bicicleta andando a 200, 300 quilômetros, né? Com a técnica da rapariga, sem que falte. Pra que você possa dar um sprint se vier um bichão. Tá, nós estamos chegando aqui. Vamos parar de papo tosco, né? Ó, já tem uma coisa de messiah aqui, ó. Ó, já tem um urubu violento assassino, matador de criancinha ali, né? Mas eu acho que até o urubu fica pra trás com a bicicleta, né? Ó, tem uma grace. Isso aqui é bom. Ah, e agora isso aqui vai me pegar. Tá 500 metros. Tem uma grace aqui, então. Passamos por uma grace. Isso é bom pegar comida, né? Tudo muito silencioso. Ali tá um super mutante carmiceiro do inferno. E ele me viu, né? Mas vamos correr, ó. E se eu tivesse a pé? Como é que faz? Não faz, morre, né? Nossa, que longe esse trader. Não tem pacotes de prefab esse mod, tá? Então, os pacotes são todos do vanilla. O louco, tio. Não se tranca mesmo. Ah, é do outro lado da cidade, o trader, cara. Ai, ai. Uma galinha com certeza não é essa. Tomou, né? No meio da estrada botando o ovo. Ah, mas esse trader aqui é bem melhor, gente. Ô, louco. Olha a diferença desse trader aqui pro outro, gente. Vou até abrir esse cara aqui pra dentro e vou ter. Nossa, olha aqui. Aquela era dois de altura. Olha, esses aqui são... Não, mas agora... Ah, não é? Não é? Não é? Ei. E... Não! Eu vou apoiar ele! Não para aí! Olha essa faquinha que dá! Olha isso aí que a gente vai ficar no futuro! O problema é que eu estou pegando cento e pouco de vida! Tenho 36 balas! Veio dois urubus desses! Se eu não tivesse essa arminha aqui eu já não tinha matado que eu comprei ontem! Vou recuperar um pouco mais de vida! Tem um aqui dentro né? Vamos arrebentar esse aqui de dentro primeiro! Tem três urubus! É sério! Vamos! 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 Tá cheio de zumbi ali fora, né? Ah, ali tá ele. Gastei todas as minhas bandagens, cara. Será que valeu a pena, gente? Mas limpamos três urubus, né? Ficamos com oito balas só dessas boas aqui. Não adianta mais. Tem que esperar. Mas serviu, hein? Se não fosse essa bala, eu não tinha matado, hein? Vamos usar essa outra aqui. Ai, eu tô pesado. Pera aí. Vamos guardar alguma coisa nessa caixa aqui, gente? Por enquanto, tem uma caixa aqui, ó. Fica indestrutível, né? Ó, e é boa de espaço essa caixa aqui, né? É sério que eu acabei de dar com minhas coisas aqui dentro, ó. Mais três coisas ainda. Qualquer coisa, põe uma coisinha em outro lugar. Agora, vamos tentar dar um jeito nesses zumbis aqui fora, né? Por que sete quilômetros aqui? Sete metros? Ah, eu acho que deve ser esse aqui da trader. Falar que é trader, né? É isso aí. Ganhei um 500 de experiência, não foi nada, né? Cris urubu, cara. Agora, nós vamos usar nossa arma aqui, tem só trocentas balas dela, né? É sério, tio? Que você não acerta ali? Tem um bicho aqui ainda. Pera aqui, ó. Matei mais um caçador ali, ó. Pera aqui, ó. Nossa, que arma, ó. Cara, meu Deus do céu, pai. É só pra isso, né? Pra matar esses zumbis aqui fora. Eu já vou até dar o teu, seu louquinho. Pois o cara recebe a ninguém juntinho essa cidade. Quem sabe eu ganhei mais um kitzinho daqueles lá também, né? Não. Ah, esse aqui é animal do capeta. Só em cima do espinhacinho dele. Gostei de ter matado os urubus, gente. Já pegamos três. Nossa, tem uma senhora aqui. Humilde vida, cara. Uma senhora de negócio e os business. Tem um amigo da coquita, né? O biker sempre é ruim de matar, porque ele tem esse capacete motoqueiro na cabeça, né? E olha a minha vida, gente. Como é que ficou, né? Por causa daqueles urubus. Só uma bandagem, né? Talvez aquela mulher ali tenha bandagem pra vender, porque ela é médica, né? Vamos ver como é que tá nosso imposto. Vamos lá. Agora não adianta. Eu não vou conseguir fazer nada se eu não matar esses zumbis, né? Trinta e quatro e quarenta. Mais seis, ó. Daí eu ganho mais umas coisinhas, ó. Não, não faz isso, Tia. Eu não quero tirar de pistolinha pro veículo. Eu nem tô recitando. Ah, e agora eu não tenho cano. Acho que pode reparar isso aí. Deixa eu pegar cano. Tem mais demônio ali fora. É isso que se ganha de ser bonzinho. Deixa eu pegar esses canos aqui. Deixa eu pegar cano aqui. Você quebra esse trader aqui? Não é que eu tava morto. Tá, que horas são? Dezessete horas. Eu não vou conseguir sair desse jeito. Mas não vou mesmo. Eu não vou atirar com a outra arma. Atirar só com essa. Pra me fazer falta as balas de nove milímetros, gente. Que eu joguei fora. Eu vi uma coisa voando na minha frente aqui. Eu vi uma missão que soltou. Eu não acredito que eu vi uma gritadeira só com aquele sentido, cara. Eu vi uma método aqui. O que é que ela está acendida? Ela está se rolando na cerquinha, deixa ela se rolar na cerquinha, um pouco a gente matar e fica engordando na cerca e eu já volto. Carne? Quanto isso falta, pai? Vamos ver o que vai vir nesse segundo aqui. Não vem arma, mas vem bala, gente. Ah, essa aqui não, essa aqui é dura. Bom, a minha vida está subindo por enquanto. O janitor, vamos lá, vamos ver o que vai vir. O segundo, a segunda matança. Vejo 60 balas de 9mm. 60 balas, eu precisava pegar uma shotgun, né gente? Será que aquela mulher não tem para vender? Nós já estamos com 11 mil aqui, né? E agora eu vou usar essas balas aqui porque vai fazer falta. Eu peguei um leve aqui. É triste, mas é o jeito que dá para matar, né? Tá me dando fome, cara. Fica 3 horas matando zumbi aqui de cima. Todo mundo assistindo e rezando que o cara cai lá embaixo. Que a porca vem atrás do cara e estuque o cara num canto e mate, né? Que eu sei e conheço a minha tribo. Que eu sei e conheço a minha tribo. Que eu sei e conheço a minha barriga, tá com a minha barriga? Eu perdi o kill, gente Nossa, ficou com uma milésima de vida E ela morreu no arame Não acredito nisso, não é possível Come logo, faz lata e para de morrer de fome Não acredito que eu perdi o kill dessa guria Essa porquinha recheada de sabor Ai Ah, não vai tomar no zóio, cara Ninguém consegue fazer nada aqui desse jeito, meu Ah, não, vai ficar em cima do porco agora Agora não sei se tem outro, se acabou Ah, essa aqui também dá aqueles esporos Isso aqui é endgame, gente Precisa sempre para fazer uma arma boa Ou uma coisa assim, sabe Montade de acabar com a vida desse mulher aqui, tio Ponto aqui, gente Ponto aqui, gente Ludov slides Ponto aqui, gente Ponto aqui vai Conseguimos dar uma limpada no trem Usamos as balas Tudo que tinha Ô louco pai Ô louco tio Vou ver aqui primeiro Eu precisava de uma shotgun Bem que essa mulher podia ter Essas ametistas aqui Cara, também é difícil de pegar Eu já vou comprar já Cara, tem uma mini bike Dezoito pau aqui Ah não Comprei Aprendei fazer bandagem O louco meu Ah, tô comprando coisa assim Que, 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 que Sei lá, né Olha desde o começo agora Tá, isso aqui eu não quero Ter bota, essas coisas Gostaria, mas não posso, né Uma alger Oito mil Eu vou ter que guardar pra comprar essa alger Quando eu comprar essa alger É dia quatro amanhã eu vou perder É dia quatro amanhã eu vou perder Uma alger Oito mil, cara Ah não, para aí Mas eu tenho oito mil Nossa, o que que eu tô fazendo Oito mil, seiscentos e quarenta Ah não, para aí Obrigado, muito Ei, vem de novo Comprei alger Quero nem saber, gente Alger é alger Nós não precisamos cavar Não precisa ir Porque a picaria Tô louco, velho Não, para Não, 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 não A gente já parte pra outro level Ia fazer uma coisa Já vou fazer outra Já vou sair atrás dos carros Pra pegar a gasolina, gente Pra fazer um buraco Pra nós guardar as coisas embaixo O que vocês acham? Eu tô louco ou não, né Ficamos engenheirados Com quatrocentos pila Prioridade agora Comida Suco Né Eu quero meu suco de papaya Nossa, muito importante Aquilo ali, tia Não precisa ficar com cedo, né Cara, mas aquilo ali Foi muito bom Isso aqui também, ó Né Porque eu tenho pano E tem aqueles coisinhas, né Aqui, ó Ai, será que é bandagem Pra fazer isso aqui? Deixa eu ver Ó A gente tinha uma bandagem Tem cinco Né, gente A sorte acompanha os bons Comprei o negócio da bandagem E comprei a Auger Ficamos sem nem pila A minha vontade era Comprar uma Shotgun Vamos Caminhar pra isso agora Vamos ver se Decai aqui Repar Quatro Cinco Não repar Não, não Não decai Ó o troço, né Caramba Vamos lixar tudo Que tem aqui agora E depois encerramos Gente, ficou grande Era só uma mudancinha Indo pro trader, né Abrindo rota Mas olha aí Como rendeu Eu gostei muito De ter vindo Matamos vários bichos Pegamos esporos, né Acho que foi excelente Eu tenho essas coisinhas Pra nós fuçar Que a gente não fuçou em nada Madeirinha Tudo eu quero, né Tudo me pertence Oitenta e sete óleo, né Vamos olhar aqui dentro Também, né Vamos passar a noite, né Agora eu não vou sair Vinte, vinte e quatro, né Não tem nem como Peguei mais um livro Aqui De Ah, eu tô lendo tudo, né Cara, tô virado assim Um assíduo leitor Ah, isso aqui não vai dar pra pegar Aqui em cima não tem nada Porque aqui dentro Eu acho, né Apesar de ter uma falha aqui, ó Né Os zumbis da lua Eles podem pular E entrar aqui Só que o caso é o seguinte Eles podem entrar Mas eu fecho essa porta E aonde é que eles vão subir aqui Não tem como eles subirem aqui, cara Ah, não Eles vêm por aqui Ok Eles podem me matar Ah, mas eu daqui posso ir ali, né Acho que não vai ter problema Na lua de sangue, né Gente Eu daqui posso ir lá, ó Né Não vai me pegar Eu só preciso de um lugar Pra não levar a cuspida de urubu Pode ser aqui Né Qualquer coisa eu entro ali dentro Né, não vão conseguir me pegar Fechado Eu posso dar uns tiros aqui Qualquer coisa eu subo e corro lá pra dentro, né Pulo ali em cima Pulo aqui Me fecho dentro da barraquinha do trader Né Fico tradeado ali dentro também Bem melhor que aquele outro lá Que não tinha nenhum lugar pra se esconder Gostaram, gente? Então a gente aí Hoje Mudando de trader Vamos morar nesse daqui por enquanto E conseguimos até uma álgue Ô louco tio Muito bem, gente Isso aqui foi um vídeozinho Do Seven Days to Die Não esqueça de deixar o seu joinha aí Se você não deixou Deixa o seu joinha aí Ele vai ficando por aqui, gente Até mais, valeu Tchau